Conheça o Espaço Live, Estética e Bem-Estar, atendimento com hora marcada, ambientes confortáveis e relaxantes. Fique linda para o verão. Avenida Brasil 4140. Fone 2020 7535. Girassol e amor. Esse é o nome do projeto da advogada Francielle Foiane Kramer, que busca conscientizar pessoas sobre a importância da doação de medula óssea. Essa campanha começou porque agora, dia 29 de setembro, eu completo um ano que eu realizei o meu transplante de medula óssea. E foi um momento muito especial para mim. Eu sempre costumo dizer que eu renasci nesse momento, porque o transplante de medula me oportunizou uma segunda chance de viver. Então, o que eu pensei? Vamos fazer essa campanha para arrecadar o maior número, conscientizar o maior número de pessoas a realizar o cadastramento junto aos hemonúcleos de suas cidades. Para que isso? Para quanto mais pessoas se cadastrarem, mais pretensos receptores terão a chance de receber uma medula e ter também uma segunda chance de vida. Eu fui diagnosticada com linfoma T anaplástico. É um tipo muito raro de linfoma, um tipo muito raro de câncer, muito agressivo. E na época eu lembro que os médicos diziam que eu não tinha muita cura para a minha doença, porque ela já estava no pulmão, no fígado, no tecido da pele. Então, era uma doença que já estava lastrada por todo o corpo. Só que eu falei, não, mas eu quero viver. E se tiver chances de eu receber a minha cura, eu quero que eu faça todos os tratamentos possíveis e necessários. Foi então que eu comecei a luta das quimioterapias, das internações, das medicações. E, graças a Deus, o meu organismo recebeu com muito sucesso. Eu fiz o tratamento, deu tudo certo, mas ainda faltava aquele complemento. Como o meu câncer era muito agressivo, o médico recomendou que eu fizesse um transplante de medula óssea, justamente para evitar que esse câncer voltasse novamente. Ou seja, o transplante de medula é uma esperança de cura. A gente não pode dizer que a cura é 100%, mas é uma esperança que eu tinha. Era algo a mais da cura da doença. Então, eu optei por fazer o transplante de medula. E, graças a Deus, o transplante foi um sucesso, depois de 29 dias internadas no hospital. Enfim, aquela tão sonhada frase que a medula pegou. Acho que essa é a melhor parte. Quando a nossa medula pega, é aquele sentimento de gratidão. Acompanhada de outras voluntárias, Francelia usa um traje de princesa branca de neve e visita hospitais e outras instituições da cidade, no intuito de levar alegria e conforto a quem precisa e a importância de ser um doador de medula. Para você se cadastrar para ser doador de medula óssea, você tem que procurar o hemonúcleo mais próximo da sua cidade e apenas uma coletinha de sangue, uma amostrinha de sangue, eles vão fazer o procedimento em torno de 5 ml, eles fazem essa coleta e armazenam. Você tem que só verificar no seu hemonúcleo mais próximo da sua cidade que existem alguns requisitos. Alguns requisitos são nacionais, por exemplo, a idade, você está em condições de saúde saudáveis, não está tomando nenhum antibiótico e algumas outras características que o próprio hemonúcleo vai orientar de acordo com a pessoa for procurar. Mas, em geral, é isso. Basta a pessoa ter vontade e lembrar que a adoção de medula óssea é um ato de amor. Obrigado.